Tudo bom com você? Aqui é a Cristina da Flom, em mais uma reflexão sobre os dias chuvosos e nublados. Aqueles dias que a chuva teme em persistir e que aí nós temos que parar dentro de casa, sem muitas opções para sair, para curtir a vida, não é isso? Mas é aquele momento que nós temos para nós pensarmos na nossa vida. Dedicarmos a vida da família e aos dias chuvosos é aquele momento que a terra precisa ser regada com as gotinhas de água para poder crescer, fecundar e ficar bonita. E assim é a nossa vida. Os dias chuvosos são para que nesse momento a gente pare, pense e reflita sobre os momentos que nós temos de coisas boas e coisas ruins na nossa vida. O dia chuvoso está lá fora. Nós não devemos trazer os dias chuvosos para dentro de nós. Devemos levar os dias chuvosos como apenas um bom banho de ânimo sobre a nossa vida. Devemos pensar como curtir esses dias em que os momentos parecem ser tão poucos, porque a gente acha que tudo fica mais triste quando chove. E isso não é verdade. Nós temos que pensar que os dias chuvosos são aqueles dias que a gente tem que refletir. Pensar que também é bom ficar em casa com a família, curtir. Curtir um shopping, um cinema, um museu. Que os dias chuvosos são necessários na nossa vida. Não é, Pinho? Feio, Pinho. Vem cá. Vem, Pinho. Vem, faz uma vez. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Aqui, ó. Ó o Pinho. Vendo? Pinho é da mamãe. É o Pinho. Vem, filho. Vem, irmão. Ele não vem. Ele quer eu. Tá puxar saco. Os dias chuvosos são para isso. Pra gente curtir os nossos bichinhos, nossa família, nossos animais. Estamos agora, nesse momento, vendo um bom filme e descansando. Os dias chuvosos são para a descanso. Da alma, do espírito e do corpo. E os dias chuvosos... Tá chovendo, mãe. Pra cacete, muito. Muito. E devemos refletir sobre tudo. Aproveitar um bom filme, um bom livro, tomar um bom café, um almoço com a família, né? É aquele momento da gente ficar debaixo da coberta, dedicando um momento de paz pra gente. Né, Pinho? O Pinho também gosta desse momento, né, Pinho? Que ele bota o casaquinho dele. Né, Pinho? Olha lá. Fala com elas. E vai curtir a caminha dele. Então é pra isso os dias de chuva. Pra gente ter aquele momento prazeroso, né? De olhar só pro tempo. E saber que Deus existe e que Deus é bom. As plantas estão sendo regadas. Se tá bem mais fresquinho. E a gente precisa desse tempo. Pra refletir sobre nossa vida e os nossos momentos. Não é, Pinho? Eu vou botar o Pinho e já volto. Aproveita e eu anotei aqui algumas coisas. Porque hoje eu tô na casa da mamãe e é mais difícil fazer as reflexões. Aproveite o clima chuvoso e gelado para se recolher em seu cantinho e pensar sobre tudo o que viveu e tem vivido e que ainda vai viver. Use a chuva a seu favor. E pratique verdadeiramente o autoconhecimento. Porque quando a chuva cai lá fora e o frio insiste em chegar, parte na gente uma preguiça, um desânimo, né? E nos traz aquele momento de aconchego, de ficar debaixo das cobertas, né? Esperando a vida passar e o tempo voltar a brilhar. E o sol voltar a nascer. Lindo, esplendoroso, brilhante. Deixe sempre o frio, o tempo frio e úmido lá fora. Mantenha seu coração aquecido. Nesse momento de mudança de tempo e de temperatura. Mantenha seu coração sempre morno, quente e agradável. Do mesmo jeito que nós precisamos de um banho lindo, gostoso, fresquinho, agradável, o mundo também e a natureza precisa desse momento de tomar essa chuva. E é nesse momento que nós devemos voltar a nós mesmos. Eu não sei se acontece com vocês. Mas comigo acontece. Há momentos que eu só tenho vontade de ficar nesses tempos de chuva. Só olhando horas para a chuva. Vendo o tempo cinzento, chuvoso. E mesmo assim agradecendo a Deus por cada gota que cai. E bate no chão, e refresca, e torna a temperatura amena e agradável. A chuva é aquele momento que você diz para o seu organismo. Eu quero ficar só, eu quero ficar quieta, eu quero ficar comigo mesma. Sempre eu digo que nós podemos ser felizes com nós mesmos. Não precisamos de mais ninguém. Apenas de nós. Então precisamos desse momento para acordarmos para a vida, refletirmos sobre os nossos problemas, o nosso dia a dia. E aquele momento que você diz assim, não, meu Deus, eu precisava desse tempo para mim. Porque nossos dias têm sido tão corridos que a gente não para, não para. Quando a gente deita, puf, apaga. Às vezes não temos tempo, sequer mediante a internet, YouTube, e todas as mídias sociais que nós vivemos no dia a dia. E nós não paramos para pensar em nós mesmos. Esse momento tenha para você e consigo mesmo. De olhar para o tempo. Está chovendo lá fora. Não sei se vai dar para vocês verem. A chuva está lá fora. E esse é o momento que eu tenho para mim. Vou dedicar esses dias maravilhosos de chuva para mim mesma, para refletir, cuidar da minha casa, cuidar de mim, cuidar da minha família e ser feliz. Não se preocupe com o que falam e o que dizem. Se preocupe somente com você. O que você pensa de você mesma e o que de fato você é. Então, tire esse tempo. Arranque as teias que estão aí sendo acumuladas e você não se deu tempo nem se apercebeu disso. Que tem teias de aranhas que precisam ser limpas. Esse é o momento de você dar aquele telefonema e ligar para a sua amiga. Vamos no cinema. Para o seu amigo. Aquele amor que você tinha, mas que virou uma amizade. A sua amiga de infância. Vamos ver um cinema. Vamos ver um filme. Vamos ao cinema. Vamos ao shopping. Apenas tomar um sorvete. Esse é o momento de você parar tomar aquele bom café em uma boa companhia. E sempre a melhor companhia em primeiro lugar deve ser com você mesma. chove lá fora. E aqui dentro meu coração passa momentos incríveis. Vendo essa chuva cair. O barulho da chuva no tempo. As árvores felizes porque estão tomando esse banho gostoso. Reflita sobre todos os momentos que Deus propôs para você. Esse é um momento único no qual devemos aproveitar. mediante a toda mudança de temperatura e tudo o que vem ocorrendo nos últimos tempos. Tem sido difícil os dias chuvosos. Você já reparou? Dias e dias chuvosos. Tem sido muito difícil. Às vezes vem aquela chuva horrível, muito forte que nos dá medo e pavor devido às catástrofes que acontecem. Mas uma chuva como essa que está aqui hoje serena plena mansa suave nos traz isso. Esse momento de segurança e que dias chuvosos são maravilhosos. Reflita sempre. Sempre. Que Deus deixou pra gente é incrível. Um beijo da Cristina da Flam. Cristina da Flam mata a cobra e mostra o pau. Tchau. Gratidão. Tchau. Tchau. Tchau.